O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual efetuou a Operação Natal Seguro com mais de 40 policiais em Aracaju e diversos municípios sergipanos Nesse período a Polícia Militar abordou mais de 600 veículos, mais de 1.400 pessoas estivemos fazendo mais de 150 testes de atilômetro estivemos policiando as rodovias SE-100, SE-170, 270 onde o percurso dos nossos condutores era mais intenso então a Polícia Militar esteve fiscalizando, abordando a procura de armas e drogas bem como fazendo o teste de atilômetro Durante a operação foi registrada a morte de duas pessoas Outro ponto preocupante foram as infrações, como a falta do uso de capacete e do cinto de segurança Infelizmente dois acidentes, todas as duas colisões, onde as vítimas perderam a vida uma colisão de uma bicicleta com uma motocicleta e outra colisão de um veículo automotor com uma motocicleta na SE-170 ontem à noite Nós percebemos mais foi o que? Alguns condutores que não estavam, não eram devidamente habilitados para o veículo Alguns condutores sem cinto de segurança e também alguns condutores sem capacete O coronel lembra que as operações terão continuidade na véspera de ano novo Com o intuito de reduzir mais ainda os índices de acidentes Estaremos fiscalizando as rodovias, principalmente a que levam ao litoral norte e sul como também aquela rodovia A-270 que faz a grecha, A-230 leva para o sertão e também A-170 faz lagarto a Itabaiana